Olá, aqui é o Marcos Beck, esse é o primeiro vídeo que eu faço em 2021, já tá meio atrasado, né? Já faz aí uns quarenta, uns dois meses vai que eu não posto nada por aqui, mas eu queria explicar para vocês exatamente o porquê disso estar acontecendo. Bom, começo do ano eu sempre dou uma pausa no canal, eu sempre tiro um tempinho para pensar o que eu vou fazer, como é que vai ser o planejamento do ano, e nesse ano teve um agravante, né? Que eu troquei de emprego logo no começo do ano, então aí eu finalizei o primeiro mês do ano, janeiro, em um trabalho, trabalhando para uma empresa, e assim que eu virei para fevereiro eu comecei a trabalhar em outro. Então tem todo aquele processo de adaptação da empresa, de começar a tentar entender como funciona, então ocupa muito do tempo e acaba sendo um pouco mais difícil manter alguns projetos paralelos durante essa fase. Mas isso não quer dizer que eu não vá manter os projetos paralelos. Mas, por enquanto, nesse primeiro momento, eu acabei dando uma pausa, né? Então estou com dificuldade para trabalhar nos novos capítulos de Tyler, na minha websérie Tyler, estou com dificuldade para fazer algumas melhorias que eu gostaria de fazer na Flipthru, e obviamente, né, para quem não sabe ainda, mas esse vídeo é feito para quem está acompanhando o meu canal há mais tempo, então você já me conhece um pouco mais, né? A minha filha tem quatro meses agora, e a gente ainda está aprendendo a se adaptar com essa nova circunstância de que é, né, lidar com uma criança em casa. Falando nisso, vou pausar o vídeo agora, porque ela começou a chorar. Bom, continuando, continuando o que eu estava falando, existe todo esse processo de adaptação, a gente está aprendendo a lidar com essa pequena, então o tempo anda muito escasso. Obviamente, eu estou trabalhando em alguns projetos de parceria, algumas melhorias lá para Flipthru, então eu estou usando mais ainda o meu tempo livre para Flipthru do que para projetos de quadrinhos ou até para fazer os vídeos aqui. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo, né, com toda essa contação de história que eu estou fazendo aqui, é que eu tenho, sim, uma lista de temas e vídeos que eu quero fazer aqui para o canal, mas que eles não vão mais ser, como o ano passado, semanais. Eles vão ser mais aleatórios, esporádicos, né? Então, assim que eu conseguir sentar para produzir um vídeo, eu vou fazer o vídeo e vou postar direto aqui para vocês. Então, não vai ter um horário específico para postar, não vai ter um compromisso com postar constantemente como eu vinha fazendo nos últimos anos. Eu vou tentar melhorar isso a partir do segundo semestre, mas nesse primeiro semestre, como eu estou nessa fase toda de adaptação, vai ser um pouquinho mais esporádico. Obviamente que eu vou tentar manter também a resposta dos comentários, né, que vocês sempre fazem aqui para mim, eu sempre tento responder todo mundo. Vou continuar fazendo esse esforço, pegando aí uma meia hora por dia para varrer os comentários e responder todo mundo. Enquanto isso, eu vou pensar aí em como que eu vou preparar, né, esses conteúdos, esses mais de 20 temas que eu já preparei para futuros vídeos. Vou ver se eu consigo filmar tudo de uma vez só, ou pelo menos de blocos, né, filmar cinco vídeos de uma vez, cinco na outra, cinco na outra, e aí ir editando com o tempo para postar para vocês. Querendo ou não, fazer vídeos aqui para o canal é uma coisa trabalhosa, mas eu sei que ajuda muita gente e também ajuda a crescer a flip-through, né, ajuda a tirar dúvidas dos autores, então é um negócio que eu não quero deixar de fazer. Então, eu acho que é isso, é isso que eu queria dizer, é falar que eu vou, sim, continuar produzindo as páginas de Tyler assim que possível, e também que eu vou continuar produzindo os vídeos aqui para o canal assim que possível. Então, continuem mandando dúvidas, continuem comentando nos vídeos, e eu vou estar fazendo o meu melhor para conseguir postar o máximo de vídeo aqui para vocês. Bom, era isso que eu queria falar hoje, então vamos começar esse ano um pouquinho diferente, mas ainda com o mesmo objetivo, né, de trazer mais conhecimento sobre storytelling, narrativa visual e tudo para vocês poderem serem melhores quadrinistas, e obviamente que toda vez que eu faço isso, eu também estou me tornando um pouquinho melhor, que esse é o objetivo desde o começo, né, estudar, como é que era aquela frase? Ah, sim, quem ensina aprende duas vezes, então esse sempre foi o meu objetivo, né, tentar trazer essas informações para eu poder absorver melhor e continuar aprendendo e me tornando cada vez melhor também como quadrinista. Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar o canal e ajudar, né, vendo todos os, acho que deve ter mais de 100 vídeos no canal já, vai lá, assiste os vídeos antigos, tem muita informação também, e vai deixando suas dúvidas que isso tudo vai me ajudando a definir quais os temas que eu vou começar, né, vou fazer primeiro, então eu vou priorizar os temas de acordo com as dúvidas que vocês tiverem, né, e também não esquece de ir lá na Flipthru, curtir os quadrinhos de todo mundo que participa lá, compartilhar Flipthru com muita gente, falar, espalhar a palavra da Flipthru para o máximo de gente possível que você conhece, porque é uma comunidade muito legal de quadrinistas, além de ser uma plataforma de quadrinhos também focado no quadrinho brasileiro, quadrinho nacional. Então, é isso aí, vamos continuar com os projetos e assim que possível mais vídeos sobre storytelling, narrativa visual, roteiro, desenvolvimento de personagens e tudo que vocês adoram por aqui também. Então, me aguarde, não esquece de se inscrever para receber notificação quando eu postar vídeo novo e me seguir também lá no Instagram, que eu vou avisando por lá quando eu postar coisa nova. Não esquece de ver aqui os links dos meus quadrinhos, né, estão aqui embaixo, né, você entra direto no meu perfil lá na Flipthru, mas também vou deixar o link aqui embaixo direto no meu perfil da Flipthru e para o meu Instagram também para você me seguir por lá. É isso aí, então, até a próxima! Tchau, tchau!